Ele nasceu em 14 de março de 1847 e desde muito cedo participou de movimentos abolicionistas e liberais. Antônio Frederico de Castro Alves, o nosso Castro Alves, nasceu na então Fazenda Cabaceiras, aqui no Recôncavo da Bahia. E foi nesse espaço, situado no município que hoje é denominado Cabaceiras do Paraguaçu, que foi construído um museu em homenagem ao poeta dos escravos. Vem com a gente conhecer esse lugar que guarda um pouco do universo que inspirou a vida e as obras de Castro Alves. A partir de 1947, caravanas começam a vir aqui a homenagear o poeta na data de 14 de março. Em 1971, surgiu o Parque Histórico Castro Alves. E o que é que existe de mais importante aqui no acervo do Parque Histórico? Nossa missão é trabalhar os ideais do poeta, a memória do poeta e também a parte ecológica e natural da casa. Como Castro Alves morreu de tuberculose e naquele período tinha-se o costume de se queimar as peças de alguém que morreu com a doença. Então nós temos poucas peças que pertencem ao poeta, mas nós temos manuscritos do poeta Castro Alves, nós temos, aqui você pode ver a gravata do poeta, temos a cômoda da papeleira onde ele escrevia poemas e uma caixinha com um cacho de cabelo de Castro Alves, além de objetos da família, das irmãs de Castro Alves, alguns objetos da família e objetos que já foram pós-morte dele, que fica na sala de homenagens aqui do lado. Angélica é estudante do curso de museologia do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB e também é estagiária aqui no Parque Histórico. Angélica, qual a importância desse acervo? Esse acervo, além dele tratar inicialmente da biografia do poeta Castro Alves, ele vem também falar da memória dessa região do Recôncavo Baiano, enquanto literatura, enquanto influência para a cultura da resistência e principalmente pelo ideal de Castro Alves, que falou de amor e liberdade. E qual o impacto que esse acervo tem em toda a região? O acervo é o que traz as pessoas, é o que impacta de fato, porque é aqui que está a memória do poeta, que ele nasceu, o acervo é ínfimo diante do que representa essa memória dele, que está aqui na terra abenço do poeta Castro Alves. Além da exposição, quais outras atividades são realizadas aqui pelo parque? Nós temos exposições temporárias e nós também realizamos oficinas e cursos. Nós temos uma oficina permanente de teatro dentro do parque, que trabalha as crianças da comunidade. Nós temos um projeto Boinho de Painho, que é um boi-bombá, que é trabalhado também com jovens da comunidade. Nós temos o projeto Sopa de Letras, que é contação de história a crianças de escolas, para tentar estimular a leitura e também até onde eles absorveram a história. Lá na unha da senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar, corre-lhe em prantos, saudade do seu torrão. Desde quando existe a oficina de teatro? A oficina de teatro existe há quatro anos. Muitos deles hoje, eles dão depoimentos que melhoraram na escola, melhoraram em atitudes em casa também, o relacionamento com os colegas. Muitos que eram tímidos, eles relatam que hoje eles têm facilidade de fazer apresentações e atividades nas escolas. Então dá para perceber que foi um resultado excelente. Cerca de 50 mil pessoas visitam o Parque Histórico Castro Alves por ano. O dia 14 de março é um dos dias em que o espaço recebe mais visitantes. Este é o dia em que é promovido o Festival de Declamação de Poemas de Antônio Castro Alves. Fale um pouco para nós sobre esse evento. Primeiro acontece sempre no sábado, que antecede ao 14 de março, nós fazemos um Festival de Declamação de Poemas de Antônio Castro Alves. Depois da festa, a cidade promove uma maratona, que é a Maratona do Poeta. E depois da Maratona do Poeta, temos uma festa na Praça Castro Alves, também promovida pela Prefeitura de Cabaceiras. Quer conhecer mais? Visite o Parque Histórico Castro Alves em Cabaceiras do Paraguaçu. O lugar está aberto de terça a sexta, das 9h às 12h, das 14h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 14h. O tempo escutou vindo lá do passado um poeta que o tempo guardou.